Você nasceu em Areia, Paraíba. Nós estamos num programa chamado Construção. E nós estamos num prédio que foi construído para ter esse programa. Quanto de vocês já se construiu e quanto falta para ser construído ainda? Falta cimento? Falta muito cal? Na verdade, eu não uso muito a palavra que estou em construção. É até um paradoxo com o que nós estamos falando aqui. Eu tenho até um poema que fala isso. Estou em desconstrução. Porque a minha cabeça foi toda construída para ser opressor. Estudei nos colégios dos opressores. Fui formado na casa dos opressores. Leio o livro dos opressores. Paltei a minha vida, minhas roupas, pela vida e pela roupa dos opressores. Mas um dia, um dia o sol nasceu. E eu me vi oprimido. Então eu comecei a tirar a roupa, a empretecer a minha pele. A trabalhar a minha consciência de mundo e a minha consciência de classe. Para poder chegar aqui e falar das minhas experiências de dor. As minhas experiências de sofrimento. De alegria. Mas, sobretudo, pautado por esse elemento da desconstrução. De não querer a festa do rico. Querer a festa, a classe que eu fazia parte. De não invejar o carro do rico. Querer os meus pés, que também andam. São feridos por andar. E de querer, sobretudo, poder respirar. Que essa é a coisa inteira. Quando a gente fala em respirar, a gente não está falando só em sugar o ar para dentro. Mas em abastecer o nosso corpo e a nossa mente com os pensamentos de libertação. De liberdade. Então eu vou retomar aquilo que eu tinha preparado. Porque hoje é sexta-feira 13. Hoje é dia 13. Nós estamos na iminência desse número fabuloso. O número 13. Que vai ser uma sexta-feira. Que as coisas... Sextou. Vai sextar. Uma sexta-feira 13. Em que o Brasil vai mudar. Porque nós temos essa vontade de mudar tudo o que está acontecendo aí. E voltando àquilo que eu falei. Dessa coisa da desconstrução. Isso aconteceu num dia, Ferréz. Quando eu morava na cidade de Areia. No interior da Paraíba. A cidade do Brejo Paraibano. Uma pequena cidade. Afastada dos centros. Dos grandes centros. De Campina Grande. Afastada de João Pessoa. Que era as maiores cidades que nós tínhamos na época. Porque hoje não. Hoje nós estamos rodeados. As cidades do interior estão rodeadas pelo mundo. Porque o mundo entra pelas janelas do celular. Então você está na menor cidade. Vamos dizer uma cidade de mãe d'água. Lá no interior da Paraíba. Pequena cidade. Mãe d'água. Lá se avizinha a São Paulo. Porque lá tem uma pessoa. E eu tenho certeza que tem uma pessoa vendo a gente aqui direto de São Paulo. Mas no tempo. Quando eu nasci. E quando eu me criei. Era apenas aquela cidade pequena. Que a gente não tinha. Não sabia até onde iam os limites. Então eu estava naquela cidade. Já com vinte e poucos anos. E aí começou a minha desconstrução. Por quê? Tinha uma pequena banca de revistas e jornais. Um bequinho bem pequenininho de Seu Carneiro. Onde a gente lia gibi e tal. E um dia apareceu nessa banca uma revista chamada Caros Amigos. E eu entrei ali. Vi aquela revista. E comecei a comprar aquela revista Caros Amigos. Gostava daquele tipo de literatura que estava sendo escrita ali. Que era uma literatura que pensava o mundo. Que pensava as coisas para além de onde eu estava. E um dia me aparece um especial dessa revista. Chamada Literatura Marginal. E esse exemplar tinha logo de início o Ferréz. Que eu nunca imaginei que 30 anos depois. Eu estaria aqui conversando com você. Contando essa história de desconstrução. Eu me desconstruí para vir aqui. Então esse é o meu caminho. Como começou? Começou quando me foi dada a rasteira fundamental. De encontrar um exemplar da Caros Amigos. Chamado Literatura Marginal. Olá pessoal. Se você gostou desse conteúdo. Se inscreve na rumble.com barra ferréz. Lá você vai ter acesso a entrevista inteira. Do Ferréz em Construção. Beleza? Rumble.com barra ferréz.